A ansiedade é um sentimento, uma sensação normal, que a gente tem que ter ansiedade. Eu, para vir aqui, não, tenho que ficar com alguma ansiedade, para falar em frente à câmera, até para eu raciocinar, preparar alguma coisa. Então, faz parte, é uma ansiedade, um paciente novo, que você atenda, o que você espera, para a ansiedade, acho que é um tempero que, bem dosado, ajuda a gente a ficar esperto, a se mobilizar, se todo mundo fosse meio apático assim. Isso é um efeito colateral que, às vezes, a medicação faz, tira muito a ansiedade da pessoa e a pessoa fica meio apática. Mas, eu entendo que é uma das principais queixas no consultório, no meu consultório particular. A gente não vê muito isso em internações, porque, em geral, isso pode ser manejado ambulatorialmente, mesmo com a de pânico. É muito comum um paciente que vem no consultório, depois de ter passado aí no pronto-socorro e passou no cardiologista, passou no clínico, aí fez vários elétrons, fez um monte de coisa e não achou nada e passa bem atrás de alguma coisa. O psiquiatra, o clínico, o colega indicou uma avaliação. O que é que pode estar causando ansiedade? É multifatorial. Às vezes, as pessoas falam, não, psiquiatria, tudo pode. Psicologia, pode ser genético. Biológico. Biológico, no sentido. Minha família, meu pai é ansioso, minha mãe é ansiosa. Então, isso é um traço, assim como qualquer traço. Mas pode ser transgeracional também. A gente pensa na questão genética. Explique para nós o que é transgeracional, doutor. O que seria transgeracional? Uma questão que vem, os sintomas, a pessoa não teria uma carga genética para ter um quadro de ansiedade, mas foi criado por um pai super ansioso. O ambiente. E foi criado isso como traumas, assim, né? Em geral, a gente pensa nessa transgeracionalidade ali que a gente pode pensar em paciente que foi abusado sexualmente pelo pai. Então, tem uma tendência de se tornar abusador, né? Talvez, não sei se seria o melhor exemplo de transgeracional, mas é uma coisa que tem uma origem numa geração e pode passar. Tem a questão do ambiente, né? A gente tem muita gente de banco, né? Gente de... Até nessa pandemia tem, né? Nem tanto, mas assim, tem muita... É questão de metas para bater, né? Isso aí deve causar um pico de estresse na galera muito alta. Trabalhar com número, com cota, com metas. Isso, né? Aquela coisa de telemarketing, né? Não precisa dizer telemarketing, né? Não, tem 15 minutos para ir no banheiro. E aí você bate o negócio para ir, tem que voltar logo. Não sei se você pega muito isso, Gui, mas assim, né? E aí você escuta o lado do paciente. Lógico, quer dizer, tem que escutar com um distanciamento, né? Em geral, a gente tende a comprar o que o paciente fala. Comprar a ideia do cara. Comprar a ideia do cara. Mas tem que ter esse pé atrás também, né? Ver o quanto isso... Porque tem gente que trabalha em banco e tudo bem. É, tem gente que trabalha... Estou 30 anos no Bamerindos. Não vou falar no banco atual. 30 anos no Bamerindos, virou gerente e tal. E o cara também. Eu já conheci pessoas com 2, 3 anos de banco, né? Não Bamerindos um outro. Com desencadeão pânico, né? Começou na ansiedade. Aí desencadeão pânico e a menina se afastou. Era uma pessoa, uma mulher. Sim.